Música Bispo, meu nome é Sibeli, eu tenho 30 anos e eu venho de um lar muito simples. Eu nunca passei fome na minha vida, como eu ouvi algumas pessoas falarem aqui, mas eu passei muita necessidade. Meu pai, pela criação muito machista que ele teve, nunca deixou a minha mãe trabalhar. Então eu vi durante muitos anos o meu pai manter a casa sozinho, vivendo de um empréstimo em cima do outro. E como a vida financeira era muito difícil, muito amarrada, teve anos da nossa vida dele sustentar quatro pessoas com 500 reais, então as brigas eram constantes. Ele era muito desequilibrado, sempre foi um pai extremamente presente, amoroso conosco, mas pela falta que o dinheiro fazia, que hoje eu vejo que não era só isso, tinham outras coisas, mas principalmente pela vida financeira muito difícil, ele descontava tudo em cima de nós três, eu, minha mãe e minha irmã. Então isso era motivo para ele bater na gente desnecessariamente, isso era motivo para ele nos xingar de todos os nomes que você, que uma prostituta talvez não ouviria, nós ouvimos. Eu vi meu pai jogar as coisas, brigar com a gente, porque nós estávamos brincando. Tudo isso por conta desse desequilíbrio que ele tinha por conta da vida financeira. E assim nós fomos crescendo. Mas ele nos passou coisas muito boas, que foi os ensinamentos de nos focar nos estudos. Ele, aliás, exigia isso de mim e da minha irmã, que nós nos focássemos, porque justamente por nós não termos condições financeiras. Então ele falava, o único modo de você ser alguém na vida é se focando nos seus estudos. Então estude, 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 para você não depender de homem nenhum, o dia que você casar, para não passar necessidade. Aquilo que ele fazia, de uma certa forma, com a minha mãe, ele não queria que a gente passasse com o nosso marido. Então ele nos instruía a ir estudar. E eu cresci assim. Me formei, fiz faculdade. Não porque meu pai tinha condições de me dar uma faculdade, não. Muito pelo contrário, eu comecei a fazer faculdade com 18 anos. Eu tinha exatamente o dinheiro da faculdade, nada além, nada menos. Não tinha dinheiro para comprar uma calça, não tinha dinheiro para pagar o almoço no lugar onde eu trabalhava. Eu recebia todos os meses uma ajuda de uma médica que trabalhava comigo, e ela tinha dó da condição que eu tinha. Então ela me dava todo mês 50 reais, que era o que eu fazia, ou o dinheiro do passo, ou então era o dinheiro do almoço. Me formei assim. E como a direção que eles me deram foi sempre essa para o estudo, eu comecei a buscar muito nessa área. E eu trabalhei em empresas maravilhosas aqui dentro de São José do Rio Preto. Só que eu nunca fui realizada profissionalmente. Porque eu não tinha foco, não tinha determinação. Eu era uma pessoa, justamente pela maneira com que meu pai nos criou, ele sem perceber, nos oprimia muito, então isso me fez uma pessoa passiva, medrosa. Eu tinha medo de tomar atitude, eu tinha medo de encarar novas oportunidades, eu tinha medo de ousar em coisas. Então, eu sempre tive muito receio. E incrível que dava um ano, um ano e meio, aquele emprego que era uma bênção. Empresas multinacionais, eu trabalhei, não posso reclamar. Sempre aconteceu alguma coisa que aquilo ia me enchendo, ia me enchendo. Quando eu vi, eu tinha perdido completamente o prazer de trabalhar naquilo. E eu conheci o Ministério da Mudança de Vida há seis anos atrás. Já estava terminando, estava concluindo a minha faculdade. Conheci por intermédio, na época, do meu namorado, do meu noivo na época. E ele veio, me trouxe, e eu não queria. Não era ideia, não era vir para a igreja, eu tinha uma formação católica, fiz tudo que a igreja católica manda. E vim para conhecer por ele. Quando eu cheguei aqui na segunda reunião, na primeira eu não gostei, eu disse, não, aquele povo grita demais, não quero saber disso. Mas aí a minha cunhada, na época, falou assim, não, você vai, insiste uma segunda vez, e vai com o meu pastor, que você vai gostar. Eu me lembro muito bem das palavras dela. E eu fui insistir. E foi um amor que eu nunca mais tive como me desvincular daquilo. E tem uma coisa dentro dessa história com a minha família que eu acho muito interessante falar, bispo. Diante desse cenário que eu vivi com os meus pais, a minha mãe me passou uma coisa que foi o maior benefício de todos. esqueço faculdade, esqueço estudo, esqueço tudo, porque eles me deram caráter. Isso eu não posso falar que não. Eles me deram, me ensinaram a ser gente. Mas a minha mãe me deu um exemplo. Isso na fé dela, no entendimento dela, na ignorância dela, aliás. Ela me fez ter um grande amor por Deus. Eu vi muitas vezes a minha mãe entrar no quarto, orar, pedir para Deus para que ele revertesse, aqueles problemas. E isso despertou em mim o mesmo amor. E eu comecei a vir à igreja porque eu tinha necessidade de conhecer a Deus e eu nem sabia. Eu sentia fome, vontade de conhecer a palavra. E eu não tinha isso em outro lugar. E quando eu cheguei aqui, quando eu entrei no Ministério da Mudança de Vida, eu encontrei a resposta para todas as perguntas. Eu passei a entender a palavra. Lógico que não foi no começo. Eu tive que insistir muito. Porque eu era muito ignorante. Eu vinha de uma crença completamente diferente, que não se ensinava nada, que tudo era permitido. E eu nunca fiz nada de errado, porque a minha mãe e meu pai me deram uma boa educação. Nunca usei droga, nunca me prostituí, nunca dei trabalho para os meus pais mesmo. Nunca. Isso eu falo com orgulho, porque eu nunca dei. E quando eu cheguei aqui, eu achava que a minha vida antes era muito boa. Porque eu estava acostumada a viver daquela maneira errada, cheia de brigas. Não passava um dia dentro da minha casa que não tinha uma briga. Uma discussão entre meu pai, minha mãe, ou meu pai conosco, enfim. E quando eu cheguei aqui, meus olhos foram abertos. Aquilo que para mim era tudo perfeito. Bom, eu fiz faculdade, minha irmã fez faculdade, meus pais, o que eles puderam me passar, eles me deram. Eu comecei a ver que aquilo lá era muito pouco. Que o que Deus tinha para mim era muito mais. Que aquilo lá não era nada. Aliás, que boa parte da minha vida estava errada. Eu não tinha entendimento. Como eu disse, eu era uma pessoa passiva, não tinha ousadia. Tudo isso eu aprendi aqui. Tudo isso. O que eu cresci em seis anos dentro do Ministério da Mudança de Vida, eu não cresci em 24 fora daqui. O meu entendimento foi aberto. Hoje eu consigo começar um projeto e ir até o fim, coisa que antes eu não conseguia. Eu não conseguia. Eu projetava muito. Como eu disse, eu estudei muito. Só que eu não conseguia dar prosseguimento àquilo. Isso não me fez nem ser uma pessoa realizada e nem ser uma pessoa que estava crescendo, estava prosperando. Mesmo tendo faculdade, mesmo tendo feito outro curso, não. E eu aprendi isso aqui dentro do Ministério. aprendi a ter firmeza, a olhar para as coisas e me focar. E aprendi a ter um amor muito maior e muito mais próximo de Deus do que eu tinha antes. Quando eu cheguei aqui, bispo, através desse namorado que eu disse para o senhor, eu vim para a igreja, como eu disse, não porque eu queria mudar de religião, mas pelo convite dele, enfim, me apaixonei pela igreja. E durante os dois primeiros anos do meu ministério, de quando eu comecei a vir aqui, eu não queria. Eu não queria ser obreira interna. Mas eu posso dizer para o senhor com 100% de certeza que desde o primeiro mês que eu estive dentro dessa igreja, o senhor falava comigo, o teu lugar é aqui dentro. E eu relutei de todas as formas. Primeiro eu falei, bom, eu vou ceder para Deus e vou me tornar obreira interna. De repente, assim, Deus se contenta e eu não preciso me tornar obreira interna. Não adiantou. Passei a vir mais vezes, mais vezes, mais vezes e também não adiantou. Até que eu entendi que realmente eu tinha que estar aqui dentro, porque ele falava comigo todos os dias. E aí eu fiz a escolha de vir para cá, me tornar obreira interna. Digo para o senhor que não foi porque eu não tinha uma vida bacana, porque aí as coisas já tinham começado a mudar. Eu já tinha comprado a minha casa. Eu já tinha comprado a minha casa. Eu já estava trabalhando a partir do momento que eu entrei aqui. Eu entendi a mudança que era necessária na minha postura, então eu já estava trabalhando num lugar bacana, ganhando o salário que eu queria. Estava com o casamento engatilhado para finalizar naquele ano. Mas faltava isso. Então, assim, eu tinha já depois que... Eu já tinha conseguido construir a minha vida nesses dois anos do começo do meu ministério. E eu vim para cá não porque eu quis. Eu digo isso, quero que o senhor me entenda bem. Não é porque eu não amava, enfim, mas eu tinha sonhos. Eu queria outras coisas. Eu queria morar fora do país. Eu tinha desejo de estudar mais, de ter a minha casa, de ter a minha vida. E servia a Deus. Então eu vim para cá diante disso. Não, Deus quer que eu faça, então eu vou ser obediente a Ele, mas não é porque eu queria. E quando eu vim para cá, quatro anos atrás, foi muito traumático, porque a minha família nunca aceitou a minha mudança. Os meus pais nunca aceitaram que eu me tornasse evangélica. O senhor sabe disso, que eu já conversei com o senhor várias vezes. E no dia que eu disse a eles que eu viria morar na igreja, eu disse num domingo, dia 4 de abril de 2010. Minha mãe falou assim, se você quer morar na igreja, você vai pegar as suas malas agora e vai para lá. Eu não digo que eles me botaram para fora, porque eles me deram a escolha, mas eu me senti como se fosse. E eu cheguei aqui, meio dia, uma hora da tarde, o pastor Rodrigo me atendeu, e falou, vou conversar com o bispo Maurílio, porque naquela época eu já estava me organizando para vir aqui. Dei o tempo que ele precisava para eu falar com o senhor e o senhor prontamente me acolheu. E o acolhimento que eu recebi aqui e que eu não tive dos meus pais no momento que eu mais precisei, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Eu sei que foi necessário passar por esse processo, até porque eu precisava cortar o cordão umbilical com eles de uma vez por todas, porque eu era muito próximo da minha família. Eu era, embora muito jovem e sendo filha, eu era o esteio emocional deles, porque meu pai é completamente desequilibrado, minha mãe não tinha com quem conversar, então quem vai é a filha. E eu precisava cortar isso com eles, então eu entendi que era aqui. E para resumir, bispo, esses têm sido os melhores anos da minha vida. O Ministério Mudança de Vida é a melhor escolha que eu fiz. E como disse a esposa do Senhor, é uma escolha todos os dias. Todos os dias. Eu acordo e digo, essa é a melhor escolha que eu fiz. Não tem outro lugar que eu queira estar. E olha o que eu posso dizer para o Senhor que eu conheci muita coisa boa. Eu tive um entendimento aberto. Eu fui uma pessoa que recebi muita cultura. Eu estudei muito. Mas nada disso, nada, nada disso é melhor do que o que eu tenho todos os dias, todas as manhãs, quando eu levanto aqui. Não existe lugar melhor do que esse. Essa é a minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz. E ser obreira do Ministério Mudança de Vida é uma grande honra. Porque é diferente do que... Eu não tive contato com outra igreja evangélica. Mas diferente do que eu vejo através da mídia ou de inúmeras e inúmeras pessoas que eu atendo hoje aqui, chegando mesmo, vivendo uma vida inteira, 30, 40 anos em outro ministério, com a vida destruída, fracassada, a que a gente não ensina essas coisas. A minha liderança é uma liderança idônea, comprometida ao máximo. Se tem um povo comprometido, é a minha liderança. É um povo comprometido. Que eu tenho orgulho de dizer do ministério que eu faço parte. E hoje, embora ainda a minha família não tenha, não esteja conosco, já há uma diferença. Esses quatro anos, essa mudança, eles acharam que... No primeiro mês, eu recuaria e já voltaria para a casa dos meus pais. Eu fui taxada como uma filha problemática, rebelde, enfim. E hoje as coisas já estão mudadas. Hoje a minha avó, que ligou, já falou várias coisas indelicadas. Hoje me liga, me pede oração. Os meus tios já me veem de uma forma diferente. Então, realmente, houve a mudança. Eles enxergaram a mudança na minha vida. O que é que o ministério mudança de vida representa para você? Representa a firmeza, bispo, que é o que me faltava. Firmeza, eu não tinha. E aí, automaticamente, representa uma mudança completa de vida. Você é feliz aqui? Muito. E como? Muito. Amém. Amém.